Lula aprovou agora o novo projeto de aceleração à corrupção, né? O novo PAC, o PAC-3, porque o PAC-1 deu errado, o PAC-2 deu errado. Mas o PAC-3, galera, o PAC-3, você confia que vai dar certo, né? O projeto de aceleração à corrupção voltou agora e voltou com força total, com 1.7 trilhão de dinheiro. Adivinha? Irmão, adivinha quem vai pagar esse 1.7 trilhão? Adivinha? Hã? Adivinha quem vai pagar? 1.7 trilhão dá literalmente pra pagar 10 anos de SUS. 10 anos do SUS? 10 anos do SUS e sobra grana, e sobra dinheiro. Dá pra pagar 10 anos de SUS e sobra dinheiro pra fazer uns dois estádios no meio da Amazônia, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é por que o PAC vai dar errado. Por que o PAC vai dar errado? Porque a intenção do PAC não é fazer obras, desenvolver o Brasil... Ah, desculpa, as desculpas são as mais maravilhosas de todas. É pra acelerar o crescimento, é pra tornar o Brasil mais competitivo, é pra salvar as crianças, os índios da Amazônia, as girafas, os crocodilos, os rinocerontes, não é mesmo? E aí tu vê obras sendo feitas nesse nível, né? Então, essa ciclofaixa, essa ciclofaixa que ela foi feita, se não me engano foi no Piauí, né? Teve uma obra lá. E, cara, eu não sei quantas gerações, galera, quantas gerações de pessoas tendo filhos entre primos precisa ter pra fazer uma ciclofaixa no meio de uma... Cara, isso aqui não é uma ruazinha na cidade, irmão. Isso aqui não é uma ruazinha dentro da cidade, tá? Isso aqui é uma rodovia, isso aqui. Isso aqui é uma rodovia. Sabe aquelas rodovias onde a galera vai a 120, 140 km por hora? É isso aqui. E no meio tem essa ciclofaixa. Galera, eu fico imaginando genuinamente quantas gerações de primos com primos tiveram que fazer Fuki Fuki e nascer primos de segundo grau e primos de segundo grau fazendo Fuki Fuki e aí primos com primos e primos com primos e primos... Eu fico imaginando quantas gerações consanguíneas precisou ter sido feitas pra que um animal desses crie uma obra dessas que custou milhões do dinheiro público. Galera, não precisa... Desculpa, eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau. Vocês já estacionaram o carro? Vocês já pararam pra dar uma mijada? Vocês já pegaram um carro aqui? Estaciona aqui na lateral? Sabe quando tu para o carro na lateral ali? Pô, vou descer pra dar uma mijada. Desce pra dar uma mijada e depois você volta pro carro, liga o carro e passa um caminhão a 100 km por hora? O que que acontece com o teu carro? Tu tá ali na lateral, estacionado e passa um caminhão a 100 km por hora. O que que acontece com o seu carro? Com algo que pesa mais de uma tonelada. O carro faz isso aqui, ó. Ó, o The Sound of Silence. O caminhão sacode o carro. Exatamente. Agora vamos lá. Agora adquirindo esse conhecimento, adquirindo esse conhecimento, que muitos de vocês provavelmente não tinham, o que que vai acontecer? Pensa, pensa. Think, think. Pensa. O que que vai acontecer quando um ciclista estiver andando aqui e passar um caminhão a 120 km por hora aqui? Se o caminhão, quando ele passa a 100, 120 km por hora, ele chacoalha um carro que pesa uma tonelada. O que que vai acontecer com o ciclista que está aqui no meio, irmão? Ou ele vai voar para o outro lado, ou ele vai cair. Vai ser derrubado, cara. Isso é matemática básica. Isso aqui, cara, eu não consigo entender como é que uma coisa... E tu viu depois o que que eles fizeram? Eles fizeram isso aqui, ó. Isso aqui, essa faixa vermelha, virou isso aqui, ó. Eles pintaram de preto. Depois que a grande mídia começou a divulgar, isso aqui é eles já pintando. Eles pintaram todos. Não sei quantos quilômetros foi dessa ciclofaixa da morte aqui. Eles pintaram de preto. E aí aconteceu o que aqui? Aconteceu o que toda obra pública faz. A obra pública não está aqui para melhorar a vida do ciclista. A obra pública está aqui para quê? Para roubar dinheiro, para desviar dinheiro de propina, para pegar uma obra superfaturada, para desviar dinheiro de propina, para enriquecer políticos e os amigos dos políticos. E é por isso que o PAC, esse PAC-3 que está vindo agora, o Projeto de Aceleração à Corrupção, é por isso que não tem como dar certo. E não, já estão falando, né? Que muitas das obras, muitas das obras, não vão ter data para terminar. Olha que maravilha! Me lembro do South Park, deixa eu botar aqui, South Park. No South Park tinha um cara que tu chegava para reclamar, Cable Guy, ó, Cable Guy. Tu chegava para reclamar e na camiseta dele, ele abria duas janelinhas assim para esfregar os dedos nos mamilos. No South Park tem isso, olha só ali, o South Park, ele abre duas janelinhas aqui e esfrega o mamilo. É assim que deve estar as empreiteiras, cara. Porque tu imagina, tu tem uma obra que não tem data para acabar. Aí chegou o ex-condenado lá, o ex-presidiário, e falou assim, não, é melhor a gente não colocar uma data para entregar, porque essa data para entregar gera muita pressão popular. Irmãos! 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 O dinheiro é roubado da população para fazer uma porcaria de uma obra que ninguém pediu e eles não vão dar data para terminar. Então, automaticamente, vai acontecer o que aconteceu nessas obras públicas gigantes. Pá, nós tínhamos um prazo de cinco anos, mas não deu cinco. Nós vamos ter que fazer seis. Aí gera um aditivo, aí tem que pagar um pouquinho mais. Foi uma obra de 20 milhões? Ah, vamos precisar de mais cinco. Mais cinco. Ah, não, cara, quase deu para terminar em seis anos. Talvez sete e vai. Então, mais um aditivo, mais cinco milhões. Estou falando em cinco milhões, podia ser cem, duzentos, trezentos, não importa, né? Dinheiro roubado do povo, não importa. Então, cara, não tem como uma obra do governo dar certo porque a obra do governo não é baseada em oferta e demanda. Se a obra fosse baseada em oferta e demanda, a iniciativa privada já tinha feito. É que nem o Tarciso, agora, governador de São Paulo, ele falou que a análise das obras que é feita pelo governo dele é assim. É analisada a obra e em quanto tempo vai ser retornado o dinheiro daquela obra para os cofres públicos. Nós vamos gastar aqui duzentos milhões. Show, vamos gastar duzentos milhões. Em quanto tempo nós vamos recuperar esses duzentos milhões? Ah, em vinte anos. Não, muito tempo. Cancela. Entendeu? E, assim, eu acho que todo... Isso deveria já acabar, né? Eu sou contra o Estado, mas estou falando que é menos pior do que você dar um fundo ilimitado para uma empreiteira amiga do governo para fazer uma obra que não tem nem data para terminar e nem valor para ir estipulado. Foda-se o valor. E aí nós temos agora o governo Lula falando que... Sabe essas empreiteiras que foram pegas na Lava Jato, nessas porra toda? Sabe essas empreiteiras que estavam desviando bilhões de reais de dentro do Brasil? Teve uma dessas empreiteiras que levou dez bilhões de multa, né? Que já caiu para três bilhões. Mas, olha só, para essas empreiteiras pagarem... Algumas dessas empreiteiras trocaram de nome, né? Trocaram de nome, né? Essas grandes empreiteiras, umas delas trocaram de nome. Porque basta você trocar de nome, cara, o Bovino Gadoso não vai lembrar, né? Então, olha só, eles falaram assim que para essas empresas pagar as multas que elas devem para o governo, elas vão fazer obras agora do PAC-3 e vão abrir mão de parte do lucro para pagar os bilhões que eles estão devendo do dinheiro que foi desviado e roubado da população. Cara, se tu não... Se tu não vê nada de errado nisso, se tu está preocupado com joias de 400 reais do Bolsonaro, eu vou te ser bem franco, cara. Eu, se eu fosse você, eu procuraria um psiquiatra. Porque tu deve ter sérios problemas neurológicos. As empreiteiras que foram condenadas e literalmente os donos das empreiteiras foram em julgamento, tem vídeo e áudio deles falando que 30% de todo o valor de todas as obras eram desviadas para dar para o PT, para o PT comprar o apoio do Senado e do Congresso essas mesmas empreiteiras que foram lá, assumiram a culpa, mostraram todos os bilhões que foram roubados da população, essas mesmas empreiteiras vão voltar a fazer as obras do PAC-3 do Lula e vão abrir parte... vão abrir mão da parte do lucro para pagar alguns dos bilhões que vão devolver, que já foi roubado antes. eu falei, irmão, eu vou te ser bem franco, eu tenho certeza absoluta que a gente mora dentro de uma simulação de computador, e o cara que está lá de administrador dessa simulação deve estar fumando uma pedra de crack agora, irmão. Porque não tem como isso ser minimamente verdade e o Brasil não parar. Não tem como eles anunciarem isso, falarem isso, e falarem assim, olha, a gente vai fazer isso sim. Não tem como. E o Brasil... Como que o Brasil não parou? Como que tudo não entrou em greve geral e parou tudo e a gente vai lá e fazer manifestação contra isso? Ah, é só 1.7 tri... 1.7 trilhões de reais, cara. 1.7 trilhões de reais, cara. De dinheiro roubado da população para dar para as empreiteiras. Será quanto vai ser a margem da propina? Porque segundo os próprios donos das empreiteiras que foram presos, era 30% do valor das obras desviadas para o PT. Vamos ver, será que vai continuar sendo 30? Porque se for 30, se for 30, de 1.7 tri... Caraca, 1.7 trilhão é isso? Milhão, bilhão... Não, peraí, calma. Estou fazendo errado. É... Mil, milhão, bilhão... Não, está certo. Está certo, caraca. É mil, milhão, bilhão, trilhão. É 1.7 trilhão. 1.7 trilhão. E o que o pessoal está achando? Está achando... Está tranks. Está tranks. Vamos pegar aqui vezes... Porque na Petrobras, nas empreiteiras agora que caíram, era 30... Segundo eles, segundo os próprios proprietários das empresas, era 30% de propina. Uh, vai dar 510 bilhões. Só de propina. Vamos dividir isso aqui em 1 no milho ou escolatão para essa pobreada do caralho entender? Vamos dividir isso aqui... Vamos pegar 1.7 trilhão? Vamos pegar 1.7 trilhão? Nós temos que dividir agora em escolatão, 1 no milho... Qual que é a nova moeda de troca da pobreada aí para vocês entenderem seus arrombados? Poxa, cara. Aí eu fico puto, cara. É Carrote agora? É Carrotinho? O Carrotinho? O Carrotinho de Tuti Frutti? Poxa, cara. Como é que não estão... Como é que não estão... Como é que não para as coisas, cara? Como é que o povo não sai para a rua, cara? Como é que o povo não se indigna a aquele tipo de coisa, cara? Como é que está o Campeonato Brasileiro? Como é que está o Mengão? Como é que está o Vasco, irmão? Como é que está o Timão do Coração? Como é que está o teu time? Hã? Poxa, cara. Aí... Bah, sabe? Aí tu vê se o negócio... O pessoal não está reclamando de coisa. O pessoal não reclama. Deixa quieto, meu. Vamos fazer aqui umas obras. Vamos trabalhar, fazer umas obras. Poxa, cara. Me dói, irmão. Qual é o teu time, né? Agora a pergunta que todo mundo quer saber, né, cara? Qual é que é o teu time? Poxa, cara.